eu tenho 3.312 troféus que eu liberei todos os sete brawlers né canil dos troféus e eu tenho a eu vou jogar pique gema aqui uma chuva de barley gente se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de se inscrever comentar e compartilhar o vídeo é bom para ficar aqui ó eita e me mete fé perdeu já tô sentindo a mulher e eu vou desciar de meus filhos não tá aqui ó não tá aí não tá aqui não é bom Eu vou ficar aqui, ó, defendendo aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tô curto aqui, eu não posso morrer. Conseguimos, primeira partida agora aqui. Estrela, beleza. Tenho troféus por conta. Eu vou fazer uma faixa grande, vou juntar 10. Faça estrelas. Eu sei. Gente, desculpa eu tô tossindo e ele tá meio rouco, que eu tô com um gripe. Eu tenho um fio que eu não tomava aqui. Tira ali. Nunca dá pra pegar aqui. Tem uma paper naquela mão. É boa. A paper é ruim aqui que eu peguei. Meu time tá ruim. É na internet. Não. Oxe. Isso foi meio estranho. Oi. Olha a minha mira. Nossa. Olha a minha mira. É. Sou mito. É. Fala que sou mito já. Tira ali na paper. Nossa. Nossa. Essa paper não faz nada. Nossa. Essa paper não faz nada. Não. Não. É. 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 O que dá que não deu. Eu já vou tentar de novo. Aqui eu vou desistir de pegar a ficha estrela. O rapaz está do outro time Ah não galera Ninguém finalizou o Frank Eu zoei Eu acho que está a zoelha infinita Vou matar, vou matar Ok Eu sou incrível Ae Leque Agora a gente ganha Estou com uma mira afiada Eu sou afimada Se alguém perder A gente entrega o jogo Principalmente eu Se eu perder A gente entrega o jogo Para o time adversário O meu time pegou nela Quase E para que veio Está Fica que vou ter em mim Que veio Como é que o time dele passou O time dele não vai tomando Boa Boa Pipe Tá secando uma calha ligeira Dá pra ganhar Não Ah não, deu sim Agora sim, eu consegui a face estrela Aqui, 5 troféuzinhos Agora a gente vai jogar o combate Combate Adore Pene Que é o pé Beleza Beleza Oh sim, vou dar mais daninha Seu faduque verde Alô, é difícil? Não, assim não Desculpa gente Tem que ir duplo Meu pé é muito difícil quebrar a caixa Bom Não é difícil quando Tem duas caixões juntas Quando soma o meu demônio tem uma ideia Aí Tem que dar 7 tiros Um 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 Tá, eu peguei um morte Dá pra ganhar Nossa Respeita a pele Falou Dá um tiro Boa Beleza Confira se tem já morta Não gosto que já é morto Não tem ninguém no meio Não tem ninguém no meio Nossa 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 Meu Deus Só A pele é muito forte Deu combate O problema né Nossa O Márcio Deutinho já nasceu Não Matou ele quase agora Matou ele quase agora Deixa eu Curar aqui Olha Não tem Um tiro Um tiro Um tiro Ah Não posso morrer Não 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 posso morrer Ah Agora eu vou sinalizar Um tiro Ah 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 Não Márcio Gente, já falei, mas eu vou falar de novo Desculpa, desculpa mesmo Tá rouca assim Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E tchau